Olá, saudações, como vai? Meu nome é Giovanni Braga e hoje nós estamos aqui em Ibirassu às margens da BR-101, para conhecer aquela capela que está lá em cima Quem passa pela BR sempre fica emocionado em ver aquela capelinha lá no alto, protegendo toda a BR-101 Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal Meu nome é Giovanni Braga e o nosso canal é Giovanni Braga TV A nossa bateria está quase acabando e provavelmente nós vamos ter que entrar no carro correndo para carregar a bateria até chegar lá em cima na casinha, na igrejinha que está lá em cima Quando nós pedimos autorização para entrar, conversamos com a proprietária e falou várias coisas Falou da história da capela, não vai abrir a capela porque ela já está indo embora, a gente tem que ser rápido aqui Mas eu quero mostrar também a beleza da região A BR-101 corta toda a propriedade e a capelinha lá em cima É uma coisa emocionante Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal Veja que belíssima visão que nós temos aqui dos morros e da BR-101 lá embaixo Vou levantar o tripé para vocês entenderem um pouco dessa beleza que ilumina o nosso Espírito Santo A BR-101 lá embaixo A BR-101 lá embaixo Rumo agora à capelinha Compartilhe nossos vídeos O que está lá em cima? Toda vez que eu passo pela BR eu olho a capelinha e me emociono Hoje eu realizo o sonho de subir até lá Um abraço! Vale a pena conhecer Ibirassu! O estado do Espírito Santo é cheio de mistérios e segredos Até mais ver! Até mais ver!